Vambora. Game número 2. Vai ser pau no vento então, hein? Mas fala que ela decoy pra... Pra... E rushar B. Será que vai dar certo? Eu não tenho porra nenhuma, pita. Se me desculpa. Ô, louco, senhor. Cebola, vai lá frente pro seu lugar, cebola. Ó, o cebola é cabeçudo. Os caras vão dar HS. Daqui já estão vendo a cabeça dele, rushar B. Vai, cebola. Rapaz, que travação. Eu tô até com medo. Deu ruim, guys. Morreu L. Costas. Costas, costas, costas. Costas. Costas, costas, costas. Costas, firmezinha. Vai acabar a Smokers Tower. Ai, não. Vai dar merda. Fica aí, fica aí. Arma na mão, arma na mão. De lá volta pra direita. Pega a faca, pega a faca, pega a faca. Pega a faca, pega a faca. Ai, tomei na boca. Ganhou. Ganhou. Ele pegou defuse. Sem defuse. Ponto para o casal 20. Ponto. O casal e a piroca. Que mal é casal? Meu Deus. Cara, cita, esse round foi um espetáculo lindo, hein? Só faltou o Smoker ali. Esperamos um pouquinho pra ele tomar faca. Nossa, foi quase viagem. Vai, vamos lá. Olha aqui Silvio na minha mão. Pegou a pau noventa. Opa, dropei por vida. Vai com ela, vai com ela, vai com ela. Estreia essa merda. Estreia essa caceta. Cuidado do ruxo no ir laranja. Na janela. Quer dar uma pedrada lá? Vou dar uma esbocada lá. Esbocamos, é nóis. Passa ele, vai. Meio, meio. Passa CT. O L. Porra! Cuidado B, tem bem. Ah, puxou bem, puxou bem, puxou bem. Carinha de rato, carinha de rato. Quer fazer de novo Silvio? Botei o smoke. Ah, fui visto. Tá bem ruim. Mercado, mercado. Vai cebola, vai filmezinha. Ih, o filmezinha bugou. Nossa. O que foi essa, o filmezinha? Pega a arma, o filmezinha tá lacando. Corra, filmezinha. Nossa, o filmezinha lagu. Eu buguei muito, velho. Deve pegar na faca, Silvão. Eu vi, o filmezinha. Clicou. Aí, entreguei. Não, ganhou melhor. Ponto valor. Ponto para o tipo dos homosexual. Olha os malucos lá, velho. Cinco, cinco, zero, 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 zero. Rapaz, esse pau noventa, você viu, Silvio? Mano, como assim? Dezessete de dano? Que mentira, velho. Eu dei trezentos tiros depois de 250. Maluco, brother. Tem um meio de scout. Cuidado. Aonde? A janela. Nossa, tá fudido. Tomou tiro, hein? Saquei a pedrada lá, hein? Esse cara tá com medo de coxa. Puxou ele, puxou ele, puxou ele. Puxou ele, puxou ele. Nossa, tá fudido. Vai avançar aí, vida. Tô com set de life. Que lascou. Puxou a base, velho. Pegou o time, lascou tudo agora. Estou sozinho contra cinco. Não, quatro. Contra quatro. Não, aqui cinco é minha consciência. É a posição preferida. Onde que ele tava, aqui na B? Bem-vindo ao C-T4 Tic-Rate, é verdade, velho. Só pode, velho. Nossa, rolou do leixo. Jovem do leixo. Os caras tem 100 efílios, hein? Ah, que isso? Joga o Molotov no C4. Joga o Molotov no C4. Sabia que eu tinha Molotov? Rolou um 200x bem daora, que travou a porra tu tinha o meu 200x. Dá pra ganhar esse round, se eles jogassem o Molotov na C4, os caras estavam sem defuso. Ah não, pegou sim, não tinha defuso sim então. Agora acho que é hora de nós fazermos a estratégia, né? Daquelas horas eu vou de pescar meio a física mais. Tentar utilizar minha habilidade de smoke a janela, faz tempo que eu não faço isso. Aqui, aqui, aqui. Os caras mudaram o mapa, deixa eu lembrar. Tem um com caixa de fogo lá. Cebola, eu queria um bot aqui. BOT! Qual sua configuração de vídeo? Tira um screenshot aí. Vamos acertar a firmeza. Só aqui no meio. Nossa, que normalmente eu jogo com... Tô no chão em mim aqui, o Eddie rushou. Não consigo votar no F1. Tem que votar pra ele? Se tivesse uma K. Botei sim. O que você acha sobre o rap? O rap é foda, velho. Eu gosto muito do gameplay dele. Eu não gosto muito dele como líder do time. Eu acho que se ele não fosse o líder do time, ele teria mais liberdade pra fazer as paradas que ele gosta. Ele sabe brincar muito bem com o smoke, cara. Isso é uma parada muito tensa. A habilidade que ele tem de saber, tipo, quando que avança no meio desse smoke. Será que o Cebola tá levando soco na cabeça do pai dele? Paulada. 25 segundos, vocês vão guardar? É, eu vou guardar o quê? Eu vou tentar provar. Tô só com uma P205. Não consigo te ver, pô. Se eu tô cravado, eu tô atacando o Cebola. Esse sticker hall tá no lugar errado. Não foi o problema. Eu perdi a C4. Eita, guarda a firmeza, guarda a firmeza. Guarda a firmeza, guarda a firmeza. Você acredita que o arrobado botou o líquido de cu, fofinho, só fazendo ação aqui? Meu Deus, eu sei. Que enregaçado. Eita, nois. E o Cebola vai ficar way mesmo? Eita, Cebola, sempre cagando, né Cebola? Let's go, let's go! Vou te falar que foi fácil entrar na aquaflash avançada no sanduíche, viu? Eu estou marcando recuado. Nossa! Pera licença. Deixa eu vir limpar lá. Ouvindo é o pescador de ilusões. Não viu porra nenhuma, atirou ou pegou? Vou bugar a janela, hein? Bunguei. Essa bunda já é nela. Pô, dá um pezinho, dá um pezinho, dá um pezinho, dá um pezinho, dá um pezinho. Você engoliu a flecha, Clodo? Basta CT, basta CT. Pô, olha a areia, vi... Pô, vocês não olham a areia! Meu Deus! Nossa, gente, flecha foi essa, eu me segui muito. Tem areia ainda? Tá no bomb, tá no bomb. Calácio, os gás, vocês não batem. Tá na Nilba. Ai, tá palácio, palácio. Ah, o de ganho. Palácio. Um bomb em palácio? Calácio, Nilba, Nilba. Palácio. Tô escondido essa porra aí, Clodo. Calma, calma, querido, sem estresse. Tô achando isso muito perigoso. Vai vir caverna, eu acho, hein. Desculpa. Caverna, caverna. Desculpa. Ohhhh! Calma o dia, rapaz. Tem uns caras na cabeça, headshots. Pega essa W aqui. Pessoal, vou pedir pra você botar o nome de pau na venta. Pau na venta? Pau na venta. Pau na venta. Seu pai tava dando um soco na cabeça e gostei, senhor. Ficou vivendo, né? Não, eu tava passando mal aqui. Passando a mão aonde? Passando mal. Passando mal? Pau na venta. Passando mal? Pau na venta. E a TV aí? Vamos sentar aqui. Vamos sentar aqui. Vamos sentar no sofá? Vamos, vamos. Desliguei a TV, mas vamos dar uma ideia aqui. Como é que tá dando a sua vida, né? Ah, tá bem complicado, né? A bunda ardendo. Talvez você fuma a Balboro, tá no seu bolso. Uma latinha de Red Bull aí. E essa máscara aí? E espaço para o meu, só? Ah, o cara fechou. Corre. Desceu a ligação, desceu a ligação. Tomando muito? Nossa senhora. Meio firme. Nossa. Ah, meu Deus. Nossa firmezinha. Os caras tirou a troca nessa... Tava trocando uma ideia no sofá, viu? O cara... O cara... Pelo amor de Deus. 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 Ou deserto, se for... Caceta, Ladovio. Virou peneira, Ladovio. Pelo amor de Deus. Fiquei chateado agora, Silvio. Tava falando da nossa vida ali. Trocando uma ideia. Vamos fazer um... Uma bala na janela. Vai, vai, vai. Deu ruim. Janela pra direita. O que você acha sobre o Rap? Eu acabei de responder... Ou tá bugou aí, velho? Não bugou não, velho. Acabei de responder sobre o Rap. Vida usa Sleet... Com dois... Tin tam... X... Oi? Meu Deus, a minha arma não sai, velho. Pega, dois life. Janela tem um, janela tem um. Tá sozinho, querido. Tem janela aí, Silvia. Ah, não, olha. Puta merda. Relaxa que tá tudo favorável. Ô, seus viados, defina a tática dos que saem da base e vão fazer, carci. Acho que o Cold vai entrar na HLTV esse ano, não. Eu achei que ele ia ficar entre 10 e 15 esse ano, velho. Mas, passando do... O Bidão, ele foi ali, pegou na barriga dele, aí ferrou. Ele não consegue estrevar, por que tem a barriga de fora? Aqueles menininho que coloca a camiseta, que coloca a camiseta e fica só um bico pra fora. Tipo, top ele rola. É. Um caixa de fogo aqui. Vamos fazer uma jogada aqui. The place. Dois A. Um na Macarloff e um caixa de fogo. Deu ruim. Quer subir aqui? Então, aquele TV do Cold, velho. Cold, eu acho que ele ficaria entre 10 e 15, velho. Mas, na hora que passaram os 10, eu falei, não tem chance o Cold de aparecer. Só falta dois. Três, cuda. Os últimos ali do topo é o Guardian e o Olof. Olof e o Guardian. Primeiro Olof e turno Guardian, na minha opinião. Mas, na real, eu errei bastante a hora aí dos caras. E colocar Skadoodle, colocar Skadoodle ali nesse rão, que foi sacanagem com o Cold. Calma. Imediato. Não tem HE? Não tem HE, não tem nada. Tem life, não tem vida, não tem nada. Taca pedra, Cláudio. Taca pedra. Taca esse galão aí. Taca esse galão. Por que o Fnatic não vai jogar Dreamhack? Não sei. Nunca perdi 2x1 com 10 de life. Opa. Opa. Nossa, desenhou o boneco. Ligação. Tá, não tem ligação. Eu acho. Você avisou do combo. 20 segundos. 15 segundos. 10 segundos. É, meu amigo. Era uma vez. Entendendo a ligação, Skadoodle. Não, perrei vaza. É uma vez mais bonita. Fala, eu falo isso. Os seus viados. O que nós estamos falando, seus viados? Que spray mais feio que eu fiz ali, velho. Vou pegar esse cara aí. Você desenhou ele. Era duas balinhas, eu apavorei. Sei lá, eu vi o Bida, vi o Silva. Fui mesinha. Eu peguei a janela. Falei, vamos ligação. Vocês demoraram demais na carroça. Tem que ir pra ir mais rápido. Não, sem stress. Cala sua boca, seu vento. Tô brincando aqui. Vamos embora. Vamos lá, Clodovil. Tô contigo, hein? Aplica na janela pro direito. A cara da janela já sabe que... Como tá aqui. Vai ter uma ligação agora. Só foi boa aí. Flecha meio. Não faz que bangar a ligação, não lembra, velho. Bom, 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 bom. Bora lá, pega aí, Clodovil. Vai, pega aí, vai, 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 vai. Tá, liga certo, Clodovil. Dá uma cair, Bida. Ligue aí, tá aí. Onde você vai, Fimezinger? Achei que ele já tinha passado, Silvão. Obrigadão. Hum, deu ruim. Chegou o mercado já, o cara. Achei que ele não ia ter chego ainda. Ô, Fimezinger. Querido da mão, você quer o braço, Fimezinger? Essa foi péssima, Fimezinger. Essa foi boa, não. Essa foi boa, foi boa. Quanto vale seus itens? Tem um site que você pode botar meu perfil e diga o que vale, não sei. Só na Dragon Lore que vale coisa. O resto não vale muita coisa, não. Dragon Lore, pôs a faca. Vou com você, Silvão. Nossa, que homem. Você anda bem estranho, Silvão. Meio pra trás, meio porra, metralva. Meio bugadinho. Meio bugadinho, bonitinho. Vai, Silvão. Meu Deus. O cara apareceu uma tartaruga, ruxando. Tapete, morreu. Bombe. Bombe. 20 vidro bombe. Ixi. Não acredito que eu perdi a alta. Pensei que a Kid do Celo, que isso, hã? O escaduro joga demais. Ele só foi protegido pelos câmbios, aí vai power. Cara, e parece que o escaduro... Percebido que os meninos aí, tá ruxando, né? Parece que o escaduro fez parte do negócio de entregar. Já era. Bela tática, Clodovil. É, eu vou pegar... Parece que o escaduro fez parte do escândalo, mas ele não... Não pegou nenhuma arma pra ele, tipo... Ele ia pegar no dia seguinte. Peguei a pau. Só que é uma boa fazer aquela de jogar no meio lá. E aí... Acho que é coin, hein, pá. É, eu acho que era uma boa. E aí teve um lance que, tipo, alguém falou que ia ser entregado o jogo, e ele não pegou, tá ligado? Boa, Midão. Lota, Lota. O Midão já pescou uma. Pera, que porra é essa minha boca? O cara da janela tá muito miado. Tirei 69. 69. Que belice. Que belice. A posição minha preferida. A pessoa do lixo é o cabecinho. Ele foi pra esquerda, firmezinha. Não rushou aí, não, Silva. Ó, tem aqui, acho que embaixo de nós, Silva. Tem na cabecinha, eu acho. Tô achando isso muito... Muito lindo, né? Muito lindo, porque você tá com a purpurina, corzinha arroz. Bastei, bastei também. Eu tô com medo da cara e tomado o cabecinho. Ah, tô tomando já. Lota, vamos ver, vamos ver, vamos ver. 16 de lá. Vai ver, vai ver, vai ficar aqui. Por causa dos caras ruxos, hein? Pode ter ruxado. Jornal, jornal. Cama na onça. Boa, Bidão. Jornal. Vai segurando aí, vida. Você tem que ficar vivo. Eu vou ir pro meio agora, vou pro meio. Vou chegar plantando, hein? Só vai. I am planning the bomb. O mercado é o velho. O mercado é o velho. Tá achando isso muito perigoso. Vai, Klo. Boa. Boa, seu viado. Nossa, que arma maravilhosa. Gostou. O perfil é Bernardo Bida, né? Ah, pelo time da piroca. Steam comunes, Bernardo Bida. Muito. Eu vou pegar lá toda hora, viu? Os velhos desgraçados. E aí, firmezinha, firmezinha? Opa, firmezinha e você, Simão? Tudo jóia. Como é que anda a sua vida? Nada bem, eu sou, Simão. Ah, vou te falar que o negócio aqui, o baralho tá louco. Quando eu vivo vou ficar batendo papo, ele aqui é, vou morrer. O cara o matou pulando, velho. Ele foi pro lado esquerdo da janela, Bida. Bida não, é firmezinha. Tem um caixa de fogo aqui, lá. Bida, como eu posso falar bait em português, sim, mas bait em granadas. Agora soube. Tá avançado. Tá avançado. Tá avançado da esquerda. Relaxa que a gente vai pegar ele. Tô mirando no meio aqui, pra ver se não vem có. Tem L. Musco 5. Bida que achou da LG em sexto passando NIP. Acho que eles estão atrás da Virtus. Eu acho que tanto a Virtus quanto a Ace TSM são muito irregulares, cara. Então, é... São times que, no momento, a equipe da LG pode estar melhor do que eles, mas... Em um momento, em outro momento, a LG pode estar pior do que eles. Eles dependem bastante do dia. Por que dropar? Você é quatro, firmezinho. O Fallen já tá no top 3 da RP do mundo, será? Difícil, né, cara? Quarding, QNS, são os monstros. Aí, depois, tem um porrada de gente que é boa, mas o Fallen tá chegando mal, né, mesmo. Chegão. Agora, top 1 é muito difícil pro Fallen chegar. Boa. Top 1 é muito difícil pro Fallen chegar, porque... Ele é líder do time, tá ligado? Líder da RP é bem complicado, gente. Se lidar. Top 1 é muito difícil pro Fallen. Fimezinha! Linda, rapaziada! Cadê o... Foi esse que pediu uma assinatura, né? Ponto para o time de quem? Do time do Cu Fofinho. Ponto para o time do Cu Fofinho, ponto! Ponto para o time do Cu Fofinho, foi o Clip que falou aqui. Nossa! Ponto para o time de quem, Cebola? Do time dos homens. Ponto para o time do... Nossa, vai ruxar em cima de mim. Ah, só também lá, só que eu não ruxou aí, ó. Caminhando do Tatu aí, ó. Tá com 10 lives. Boa, Cebolera. Deixa eu pegar a casa. Tá, tem um bom site lá no sanduíche. Que bosta. Rapaz, tô ouvindo moscas. Deixa eu precisar tomar mais banho, Clonovil. Não tomei banho ainda, sabe? Deixa eu tá meio porcão, né, Clonovil. Deixa eu tá meio porcona, né, Clonovil. Ah, eu tô meio porcão. Fyling é melhor em game, líder, Toreng disse que é verdade, pô. Fyling, cara, ele é muito bom, o Fyling de líder, velho. É algo que, tipo, costa, 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 costa. Tem, Cebola. Ah, errei tudo. Tava avançando. Vai, Clonovil, valeu, falooou. Faz igual o pai fez no vídeo, vai lá. Cara, você já aprende direitinho, rapaz, no tutorial, hein? Você viu, as aulas do Silvio é fenomenal. Agora dá pra pô, pai, o que que eu tô falindo? Joga calinhas vermelhas aí. Sabe como é, né, pelecendo, não tá vendendo direito. Eu vou, eu vou colocar o nome dessa K aí, Silvio, me, 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 me diz um nome. Ela vai se chamar, comprei a K porque eu sou rico. Será que é K? Ah, será que é K? Que bosta, hein? Coloca a cabeça da piroca. Pega na minha. Como é que vai ser? Janela, janela, posso pular de esquerda aí, ó. Cuidado. Peguei aqui, hein? Tô lascado. Clonovil, tô lascado, pô. Que isso, velho? Eu fecho, que eu vou pular. Ah, que isso? Onde eu apareci, viagem? Nossa, ele tá ali embaixo, pro janelão. Foi pro meio, foi pro meio. Quem tá na B? É, o cara tava dentro da bomba, já. Botei só o bracinho ali, tô mentindo. Se fosse eu, ele não tinha matado, então. Janela, vinda. Mais o janela. Valeu, vida, valeu. Ô, Fivesias, se eu fosse o senhor, não tinha morrido ali, não, Fivesias. Que isso, então? Tá vendo? Tem umas vantagens aí. Rapaz, eu tô achando isso muito... Ó, ruxa, ruxa, vem comigo, vai e entra. Calma, 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 deixa eu pescar um e-mail aí, rapidão. Ih, que resgito. Então vai. E aí, pessoal, como é que tá a vida aí? Tudo bem com vocês? Rapaz, que visão maravilhosa, hein? Tá, olha o barulho, né, Cláudio? Rapaz, que grande bola. Parece aquele homem do saco. É que eu tô rendido, eu tive cachorro, velho. E aí desceu. Percebido. Ninguém deu na cara. É, mas agora já lascou, né, pra ruxar a B, a A, aqui já ferrou tudo. Quer tentar ver isso assim? Agrupa aqui. Tem tapete. Tem L, ruxa. Se não quer agrupar, né? Janelão. Correu. 3 HE. Vai, vamos entrar aqui, verde. Vai. Ah, ligação. Olha ali, olha ali. Janela. Cabeça, cabeçinha, cabeçinha. Sanduíche. É, sanduí... É, janelão e... Janelão. Ah, que bosta, velho. Você recomenda a NG Store? Cara, já recomendei muito a NG Store. É, é uma boa loja, velho. Mas os caras estão com um problema de... Ó, vou dar tapa na cara do clube, hein, cara. Para as entregas, cara. Desde a final do ano passado, eles tiveram bastante pedido. Que delícia, hein. Mas que eles estavam conseguindo o NG Store. Não sei na questão agora. Eu tô L. Eu tô ECO. Tá ECO também, tô? Eu vou bem lá pra ganhar uma round. Olha aqui, umas malignas. Então vai, eu vou pra A aqui. Eu sou amor. A de amor. Eu sou B de bicho. Eu sou muito perigoso. Muito espaço B, hein. É B. Nossa, tô muito cego. Cebola, grande abraço. Eu tô indo também. Chegou aí, o tio. Voltou um. Voltou, voltou caminho de rato. Fica, Cebola, fica. Caminho de rato. Vai pra B. Tem dois aqui já. Batei o meio. Tem um pro Barca. Vai pra B. B, 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 B. C, B, C, B. B, C, B, C, B, C, B, C, B, C. B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C. B, C, 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 B, C. Vai cagar no round, né, Cebola? Você tem que treinar o round. Pido o que você acha do Get Right, sua opinião dele? Pra mim, o Get Right é um monstro, velho. Quando ele começou o CSGO, ele foi o cara que mais fissurou no jogo, mais rápido aprendeu as paradas todas. Foi o melhor jogador pra mim em 2012, 2013. Há uns dois anos, ele foi o melhor jogador. Mas ultimamente o Nip não tá ajudando muito, né, pra ele. Depende muito dele, tá ligado? Simula. Chama que é nóis, hein? Tocou minha arma rosa, mais tunada que o carro do Paul Walter. Também tem esquina assim. Cuidado com a ligação aí, pode entrar na ligação, cuidado. Tem que ir pra frente B. Simula. C4, C4, C4. Ah, é todo L, velho. 2B, 2B. Mercado, tem um. Tem que ficar cruzado. Também ato. Um bombe. Pronto, ótimo. Boa, boa. Boa, clã. Como é que é nóis? Muito easy. Tá nóis. Tira essa pirota da minha cara, seu Deus. Que beleza. Como bota essas músicas no CS, é um kit que eu tenho. É um kit do Almeixo que eu tenho. É um kit do Almeixo que eu tenho. É um kit do Almeixo que eu tenho. E caso que eu quero. Deixa a piroca aqui. É armado deles, hein. Bida. Oi. Tá tudo bem com você, babu? Tudo. Vou ganhar essa caceta aqui. Eu vou fazer a gaela, hein. Depois eu vou pegar o Almeixo. Depois eu vou pegar o Almeixo. Depois eu vou pegar o Almeixo. Após um tento, velho. Vou pegar o Almeixo, o Almeixo. Vou pegar o Almeixo, o Almeixo. E ninguém vai pegar o Almeixo. É um cara aqui também. Eu vou pegar o Almeixo. Passou, passou o Mascofar. Já entrou o Janelão. Já entrou o Janelão. Acosta, acosta. O Almeixo que ele não chegou. Menos 66 de cavernas. 2. 2 aqui entrou. Vai ser uma caixa de fogo. Onde? Na cabecinha da base. Ai, morri! Ali se chama caverna, perto da base. Cabecinha pra caverna. Falei cabecinha caverna. É o apelido da mãe do Cebola. Depois o cara deu a luz ao parto normal desse dia. Tô louco. Isso aí é verdade mesmo. Você concorda ainda com isso? Concordo, porque, pelo amor, coitado. Tá no pai dele pra fazer um amor agora. Ele usa os braços. É bem isso. Que arregaçado. E aí, Thiago? O cara que mais pergunta coisas no Facebook. O boné de Cebola dá pra trazer a compra inteira do mês. Uma vez o Cebola esqueceu o boné dele na praia. Na hora que ele voltou pra buscar, tamo fazendo uma rave lá embaixo do bonézinho. Tem bem, tem bem. Não consigo ver aqui o... Tem bem não, tem bem não. Tá livre. Você tá avançado, Cebola? Tô avançado. Cebola. Tem ar. Tem tiro aí, Robida. É, o cara tá lá atrás. Desblocaram tudo lá aqui. Tô cego pra caramba, Silvio. Ah, tá... caverna. Tem um caverna também. Palácio caverna. Nossa! O cara plantou já, velho. Tudo no meio da bomba tem um caverna, tem um janelão. Cuidado, janelão. Tem um coxinha. Vamos esperar. Vai ter base. Caceta. Vamos viajar. Vai ter base de terra ainda. Boa. Aí, tripla. Ah, cabecinha. Carai, maluco acabou com nós. Cuidado com a bomba. Ah, tá uma beleza, viu? Essa área tá uma beleza. Ah, desblocaram tudo, cloro. É, tava... Mas tudo desblocado e eles esbancaram pra caramba. Cebola puxa a... 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 A W, dá nisso. Vai fazer o aqui, cara? É, né? Pô, quem me deu essa pistolinha gostosa aqui? Olha... Bidão. Não. Não, Bidão não. É ADIB. Vem aqui, Bidão. Aqui tem caverna. Aí, não. Aqui. 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 Aí, ele sobe sozinho, velho. Granada, Cebola. Eu toquei granada, Silvio. Ninguém aqui, ó. Porra, Cebola. Todo mundo na haja. Drawing flash pine. Oh, has been important. Ah, é verdade. Palácio, palácio. Cabecinha TR ou sanduíche? Caverna, areia, um... Um tapete, um caverna, uma areia, dois B2, quatro da janela, três buscou five, cinco plantando B e um tapete. Meu Deus, é... É 20? É um time de futebol? Meu Deus! O Silvio, eu fiz HF... É... Caverna. Só que... Não é assim, não. Ah, fiquei preso na porta. Bidão. Me passa a CFG, Bidão. O que é isso? O que é isso? Menino só dá garré de short. E agora, time? Mais joaquinho? Firmezinha, vai B lá. Deixa eu... Deixa eu... Eu A. Eu não to A, não. Eu to janela. Ah, então Cebola. Vai B. Pelo amor de Deus. Tô achando que sou muito perigoso. Cebola pra 5,18. Barotei, Silvio. Vou barotar, vínculo. Ah, os dois cravados esperando. Ele sabe tudo o que eu vou fazer, viado. Up na B. Será que eu moro T? Opa, tô certo. Deploying Flashbine. Uhum. Linda Glodovil. Glodovil pegou C4A. C4A, Cebola. Tinha uma DAP na B. C4A. Ah, tem um E. Um meio. Tem caverna. Ligação, ligação. Lá na madeirinha. Ela entrou inteiro. Ligação. Já ela entrou na ligação. Se eu fico no meio de Smoking Silver. Tá dentro da A já, Bidão. Oh, has been planned. Tá dentro da Bidão. Tá dentro da Bidão. Tá dentro da Bidão. Porra. A estabilização do C4A está demorando muito GEC, hein? Espera que eu vou comprar um par de patinos para cada um de vocês. Que quanto você quer com a Bidão? Rosa. Que é rosinha, C4A? Ah, eu preferia um cordeiro rosinha bonitinho. Ah, eu preferia um cordeiro rosinha bonitinho. Ai, Clonovil, seu velho boiola. Gostei de você. Também, viu? Oh, já tomei um tiro aqui. Não sei da onde. Ah, dei helmet. Ah, que beleza, hein? Lá no palácio. Tem mais vida. Não, tá livre. Tomou, tá embora. Palácio, tomou 44. Basete, é gastado. Ele foi pano, não foi basete, não. Pode andar. É, tô achando isso muito É difícil ela Sem choro Sem choro Primeiro round é te reconhecendo, Bidder Você acha que eles não estão fazendo ghost não? Negativo Tem um monte e meio Malotei, Silva Tem atrás do... Tem um andar do PB É o estilo que eu tive pra descrecar ele Tem palácio Vou com caverna Eu vamo no top Tô morrendo E aí, Jimmy? Que bom, mano O Dabia voltou, hein Avançou lá, avançou lá Tá ligação já Tem uma ligação Janela, janela Tá bom, o cara já entrou mirado Certinho Pô, firmezinha Pô, firmezinha Pô, firmezinha Ai, esses caras tão achando que ele tá cheatando, velho? Eu não tô achando, não, hein? Dedo bom Se bem que tem 800 horas só esse só Isso é um pouco estranho, mas acho que... Não, moleque é mito esse trabalho favorável É... Eu entrei certinho virado nele também e não matei, como assim? Pô, agora eu tô armado Chega de perder Vou lançar na B que lá tá... Aquela a gente buscou, hein Quem vai buscar essa? E aí, Silvio, gostoso Psss Vamos, mas nóis Tá bonitinha essa roupinha sua, viu, Silvio? Quanto mais seca o Batman Coisa no smoke ali Palácio ali Palácio ali sim Outro palácio Já matei um, tem mais Deixa a cara É, tudo lá, tudo lá de novo Tem caverna Palácio Já matei o palácio Os dois? Ah, tem caverna Caverna tem um As armas são de longe Colocando a arma A batador Já peguei Já peguei Olha, ele baixou atrás de mim aqui, olha Onde que ele saiu, viu? Ligação, ligação Cuidado com suas costas aqui, Rodovil Ele foi ligação Isso Tá achando isso muito perigoso De onde que esse cara passou, velho? Eu ruchei o caminho de rato Só se eu tivesse ali, velho Só se eu tivesse ali, velho Só se eu tivesse ali, velho Eu não posso jogar carga Cuidado, o Kandija falou na stream do beat Que os poderes já entraram com um salto alto no Max 5 E por isso tomaram fé Você acha que faltou humildade? Não, eu não acho que faltou humildade não, cara Eu já explico sobre isso daqui a pouco Rapidão Acho que eu tenho que ir pra lá, velho C4 Ahn, daqui a pouco eu falo sobre os poderes já, velho C4 Resquei na baseirinha ali, classe Viu? Eu vi que de Nanioba Comida Ligação, Firmezinho Ligação, é anse? É um bate CT Hummm Valeu, Firmezinha Deu ruim Tá achando o chute aqui Tá achando o chute aqui É empate. Simples. Eu vou ficar aqui, hein? Muito perigoso. Puxa o pessoalzinho lá, vai. Mentira. Verdade, verdade. Demorei muito pra vir pra elas. Meu, tem que ficar ligeiro com aqueles shells lá. Ele tá entrando caverna toda na hora, gente. Você acha a minha espécie da trilha estelar ou não? Acho que não. Acho que não. Acho que não. Talvez no máximo aquele round só, mas... Talvez mais que o... Não ia influenciar tanto. Me mandaram até a morte. Subiu a cabecinha ali, ó. Abaço TR. Peguei, peguei. Tem caverna, tem tapete. Salva nois, builder. Tem um tapete. Passou mais um aqui, ó. Na smoke. Tem uma liga. Ligação. Eu tô pro meio. Builder, acho que tem nem smoke aqui. Acho que não, acho que não. Tá bom, o cara não morre. Os caras viram onde eu tô e fui embora assim, né? Abaço TR que tava, abaço TR aqui, ó. Ele deve ter ido bem, viu? Ah, não passou! Através do carro, assim. Ah, conseguiu pegar. Deve ter ido pra B já, né? Abaço TR. Osss... Tá bom, a gente ganhou uma, perdemos outra. Tá ótimo, tá favorável. Eu tô achando que alguém vai cair, hein? Osss... Alguém não dá o papo atente ao contrário aqui, hein? Ahn... Seu pior, boa. Coloca agora Imbida. Oi? Muda o seu link de novo agora. Coloca Adb. Vamos mudar o link, tchau. Seja reconhecido... Não é isso. É bom, você tá vendo que eu tô carregando hoje, hein? Só não posso cair... Ahn... Deixa eu ver o que mais... Ah, deixa eu responder aqui então sobre...